Olá, eu sou o Antero Legendário 11300 e estamos aqui com mais um top, esse é o top 555. Vários homens aí estão sendo desafiados para subir a montanha. Agora eu quero falar com você, jovens, jovens solteiros, nós vamos fazer uma edição especial só para vocês. Então jovem de 16 anos até uns 28 anos, fique esperto que nós vamos lançar logo as inscrições para que você venha para a montanha e tenha um encontro transformador com o Legendário número um, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Aú! Legendários! Sim, Legendário! O que somos? Homens inquebrotáveis! Estamos aqui para fazer história! A serviço de quem? Jesus! E o que vamos fazer? Dar a vida pelos nossos amigos! Aú! 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 Oi, meu nome é Rafaela, eu participei do projeto do ONU XP há alguns anos atrás e ele foi muito importante para eu entender o quanto a gente pode trabalhar para o reino de Deus, independentemente da nossa área profissional. Eu fiz isso como projeto na época e eu tento levar isso para minha carreira até hoje. Olá, meu nome é Romeu, eu participei do ONU XP em 2019, foi um momento muito abençoador, onde mentores puderam me guiar profissionalmente e espiritualmente, onde daquele tempo precioso geraram frutos até hoje. Oi, meu nome é Tatiane, eu tenho 23 anos, eu sou adotada. Mãe, ela e o meu pai me adotaram com 50 anos e a gente decidiu fazer família acolhedora. Acolhemos dois meninos seteados do abrigo daqui de Curitiba e dois meses depois que a gente pegou esses meninos, a minha mãe ficou doente e infelizmente ela faleceu. E desde então eu venho cuidando um dos meninos sozinha e Deus vem me dando muita força e muita capacitação. Por um tempo eu achava que eu estava salvando eles, mas na realidade era eles quem estavam me salvando. Meu nome é Mateus, eu faço parte do One Street, grupo de evangelização aqui da igreja. Antes da gente sair para evangelizar, eu fiz uma oração para Deus e eu pedi para Deus algo sobrenatural. Ele chegou lá na praça, a praça estava vazia. A gente começou a louvar lá naquela praça e começou a chegar jovem do nada lá. Um rapaz com um copo de chope na mão e eu cheguei até ele e eu falei, mano, Deus quer queimar dentro de você. Ele falou, cara, eu sei disso, eu estou afastado de Deus, mas eu quero voltar. Por isso que eu cheguei mais perto aqui do louvor de vocês. Eu falei para ele assim, cara, Deus está aqui com a gente. Você pode contar a tua história, a tua vida. Saiba que ele está te ouvindo aqui também e ele vai te ajudar nessa noite. Ele falou que não entendia porque uma criança de três anos tinha morrido. Todas as vezes ele culpava a Deus por isso e por isso que ele se afastou da presença de Deus. Eu ia contar a minha história também de vida, que eu já perdi tudo na vida. Eu fiz droga também, que eu pensava em matar, que eu era angustiado, que eu era triste, que eu tinha estresse, que eu tinha depressão. E a gente fez uma oração, por isso que a gente orou. Eu falei, mano, você quer entregar a tua vida para Jesus? E ele falou, cara, eu quero, eu estou precisando disso. Ele ajoelhou no meio da praça ali, chegou a vida para Jesus, conheceu os pecados dele, pediu o perdão para Deus. Cara, eu senti Deus queimar dentro de mim e ele me deu um abraço bem apertado, um abraço forte. Ele falou, obrigado, mano, estava precisando disso. E depois a gente conversou mais um pouco e eu falei, cara, um dia você vai estar evangelizando aqui com a gente também. Deus vai mudar a tua história a partir de hoje. Amém.